É, na estrada vão Dentro da madrugada nasce a manhã Vem de luz e até o sol raiar Graça tão encantada, lavada de pé no chão Noite a noite então Taxi, ônibus, carro, avião Caminho aqui O palco é meu altar Dito em cada palavra, gravada, pioração Só de cada palavra, rimada, dessa canção Pra todos rostos e rostos Sem distinção Aos poucos chegam os outros Uma multidão Aqui e agora juntos celebrar Fé em ascensão Cores multiplicadas em profusão Vem de luz Lindo luar Vitimando na praça Dispara o coração Vitimando na praia Caia na ganga É toda a nação Pra todos rostos e rostos Sem distinção Aos poucos chegam os outros Uma multidão Aqui e agora juntos celebrar Aqui e agora juntos celebrar Vitimando na praia Vitimando 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 Topicina, topicina, topicina